o salve rapaziada esse ano mais um vídeo pra você que está gravando está gravando vídeo de hoje eu quero falar os pontos negativos aí que eu encontrei na start 160 no 2022 lembrando que a opinião do dono proprietário minha é os pontos que eu achei pode ser que você está vendo um não acho os mesmos pontos e eu pode achar que eu tô errado contou certo mas é os pontos que eu achei não são muito só pouca coisa mas é o que eu achei que a moto poderia ter vindo e que não veio com a primeira coisa que eu achei foi o preço da moto nem sei eu acho que todo mundo acha que é um ponto negativo apesar de não ser só ela que tem esse ponto todas as motos em dia está muito caro também acima do preço tanto moto contra o carro tanto caminhão tudo está preço mais alto mas é um ponto que eu achei negativo dela esse primeiro é o preço eu paguei nela que na minha cidade 14.1990 lembrando que o financeiro paguei à vista vai ficar mais caro mas o preço à vista dela é 14.990 é um preço bem salgado e mais das três da categoria 4 na verdade tem a cargo é mais em conta e aqui o que eu realmente queria não comprei por ela ser a mais barata comprei sim porque é a que eu mais gostava por causa das rodas raiadas que eu acho bonito eu prefiro rodas raiadas nessas motos então esse foi o primeiro ponto aí que eu achei negativo na minha start segundo ponto rapaziada que é um ponto que eu já arrumei nela que é o paralama a rabeta e as bananinhas que era na cor preta porém não era pintada de preto era um plástico injetado preto que ele arranha muito fácil qualquer qualquer coisinha arranha encostou ali de mau jeito já arranha que é o mesmo plástico daqui da lateral dela não é pintado em preto é injetado já em preto então não é tinta então ele arranha bem bem mais facilidade do que o normal aí eu fui lá pintei tudo de vermelho pintei aqui o paralama e a rabeta que você já vira aí no canal a rabeta dela é vermelha e esse é o segundo ponto negativo aí que eu encontrei na moto é um ponto aí que eu consegui resolver é um outro ponto rapaziada negativo que eu encontrei nessa moto na verdade pra mim não faz diferença mas na verdade no fundo faz né porque aqui dentro do tanque a fã e a titã ela tem aquela redezinha tipo uma peneirinha eu vou mostrar pra vocês ali que eu vou abastecer a moto as motos a maioria das motos aí tem uma peneirinha aqui essa aqui e a ronda tirou não sei por que não é um gasto muito alto pra eles mas eles tiraram que aquilo ali evita de ter alguma sujeira ali na mangueira da bomba na hora de botar a gasolina não entrar aqui no tanque mas a ronda tirou vou mostrar pra vocês ali logo quando eu for abastecer esse foi o terceiro ponto negativo aí que eu achei sobre a moto não são muitos eu particularmente gostei muito da moto que o que eu achava que tava ruim ali eu já mudei mas como se diz o principal ali que era as carenagem que eu não gostei que era preta e arranhava fácil troquei né pintei na real restante das coisas não tem muito o que exigir porque é uma moto a moto de entrada não tem muito o que exigir pessoal reclama muito das rodas que a roda raiada que não sei o que mas eu gosto da roda raiada prefiro particularmente a roda com raio acho mais bonito poderia ter vindo um freio a disco poderia mas aí o preço da moto ia aumentar no mínimo uns mil e quinhentos dois mil reais é uma coisa que mais pra frente quem sabe eu pense em colocar mas de momento assim pra mim ela tá boa da gente que tá o freio não é ruim é freio é tão boa mas o freio dela não é ruim é um freio bom é combinado pra mim o freio dela é bom o restante da moto é tudo show de bola gostei muito da moto não tem que reclamar a moto é forte pela cilindrada que ela tem mas era isso que eu queria mostrar pra vocês aí que é os pontos que eu achei né na minha eu achei negativos na moto e eu vou fazer os pontos dela dos pontos positivos que eu achei nela também isso é um bastante é uma moto bem boa e eu vou deixa aí nos comentários aí o que vocês acham acharam da minha opinião aí sobre sobre os pontos que eu deixei na moto quem tiver uma start aí e quiser botar mais alguns pontos aí nos comentários que acharam que eu não falei que eu acho que deveria ser citado no vídeo pode estar deixando aí nos comentários e é isso rapaziada esse aí era o vídeo que eu queria passar pra vocês espero que vocês tenham gostado aí do vídeo se gostou deixe seu like aí se inscreva no canal que não for inscrito me siga lá no instagram que eu deixo na descrição todos os vídeos aí e no começo dos vídeos também me ajudem a bater a marca de 3 mil inscritos estamos com 2 mil e pouquinho só agradecer pra vocês aí ter batido a marca dos 2 mil agora vamos rumo aos 3 mil tenho que agradecer a vocês não imaginava chegar em 2 mil graças a deus aí conseguimos chegar e vamos nessa vamos rumo aos 3, 4, 5, 10, 100 até onde der vocês fortalecem aí deixando o like e se inscrevendo no canal aí eu fortaleço aí nos conteúdos pra vocês deixa aí nos comentários os vídeos que vocês querem que eu traga com a start também algum vídeo relacionado a ela ou a CV também pode estar deixando aí nos comentários mas é isso aí rapaziada esse é o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostou deixe seu like e se inscreva no canal que não for inscrito ative as notificações tamo junto rapaziada valeu é nóis e fui